Olá, meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estou passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o canal PR Elias Soares Oficial. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto bastante recorrente, bem interessante. Vamos trabalhar a questão das acusações calvinistas imputadas a nós da visão arminiana. E ainda mais, as falácias, além das acusações, as falácias, e é isso que nós vamos abordar. Só que antes nós vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Pai, queremos lhe agradecer e bem dizer por mais um dia que o Senhor nos concedeu para estarmos na Tua presença. Abençoe o Teu povo com graça, abençoe a mim, capacitando-me para falar sobre a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, nós que fazemos parte desta visão arminiana, nós acreditamos que a eleição é a segunda presença de Deus, conforme está registrado na carta do apóstolo Pedro, na sua primeira carta. Olha aqui, capítulo 1, versículo 2. Eleito segundo a presença de Deus Pai. Quando vamos para Romanos, capítulo 8, 29, está escrito assim, Porque os que Dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Ou seja, os dois textos estão conectados, o mesmo verbo prognóstico, tanto aparece em Romanos 8, 29, como também aparece em 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 2. E hoje, então, estava conversando com um amigo meu, Tiago, lá de Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo, e ele me levantou aqui algumas questões, e eu quero aqui trabalhar essas questões aqui, que alguns debatedores lá do Vejam Só acabam apresentando acusações infundadas. A questão é, visto que nós cremos que a eleição é segundo a presença de Deus, é claro que a salvação é pela graça, por meio da fé. E esta eleição, segundo a presença, podemos traduzir, eleição segundo a fé prevista. Ou seja, aqueles que Deus preveu que creriam, é esse mesmo que Deus salvou. Salvou pela sua graça, por meio da fé. Então, ele já viu antecipadamente quem creria e quem não creria. Então, a pergunta que eles levantam é a seguinte, se Deus salva pela sua presciência, quem colocou o futuro lá para que Deus soubesse? Olha só. E ainda complementando, ele chegou a dizer o seguinte, que nós arminianos, eles nos acusam de colaborar com o teísmo aberto, a teologia relacional, a teologia do processo, que entende que Deus, ele se autolimitou, abriu mão dos seus atributos incomunicáveis, como presciência, onipotência, onipresença, e alguns atributos incomunicáveis. Nós somos acusados de colaborar com esse teísmo aberto, por Deus buscar informações no futuro e abrir possibilidade de salvação a todos os homens. Ora, em primeiro lugar, essa pergunta, se Deus salva pela sua presciência, quem colocou o futuro lá para que Deus soubesse? Na verdade, quem faz essa pergunta é que está incorrendo no problema do teísmo aberto, porque se alguém precisa colocar o futuro para Deus conhecer o futuro, para Deus saber o futuro, então esse é um Deus que não é pré-ciente nem onisciente, nem transcendente nem eterno. Mas nós sabemos que Deus, primeiro, Deus é eterno, Deus está no tempo, mas está no tempo no sentido de ser um dos seus atributos da imanência, para se relacionar com as criaturas, mas ao mesmo tempo ele está fora do tempo, fora do tempo por ser atemporal, mas ele entra no tempo, está no tempo no sentido de entrar no tempo e se relacionar conosco, mas não que ele esteja limitado ao tempo. Deus está fora do tempo, mas entra no tempo para se relacionar conosco dentro do tempo, visto que ele é eterno. Portanto, Deus não está limitado à temporalidade, Deus não está limitado à cronologia. Deus é eterno. Se ele é eterno, para ele não tem futuro, não tem passado. Deus, ele vive num eterno agora, se é que podemos usar essa linguagem. Então, Deus, ele vive numa eterna glória. Agora, ele não tem necessidade de conhecer o futuro, de que alguém construa um futuro para ele saber. Isto sim, uma pergunta dessa, é pergunta de quem está limitando Deus, colocando Deus dentro desse conceito do teísmo aberto, condicionando Deus às mesmas limitações das suas criaturas. nós sim precisamos de algo como isso. Mas Deus conhece todas as coisas, como diz Hebreus 4.12, todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele com quem havemos de tratar. Portanto, essa pergunta é descabida. nós não colaboramos com o teísmo aberto, porque acreditamos que Deus conhece tudo, conhece as nossas ações, conhece todas as coisas. Agora, por outro lado, se Deus, por exemplo, ele escreveu o futuro, como eles também dizem, Deus escreveu o futuro? Vem a pergunta, né? Que o Tiago fez. Deus escreveu o futuro? Ora, se Deus escreveu o futuro? Então, preste atenção. Tudo aquilo que vai acontecer no futuro para nós, seres limitados, se foi Deus que escreveu, então ele determinou. E se ele determinou tudo, tudo aquilo que nós viemos a realizar, adultério, cobiça, assassinato, blasfêmias, toda sorte de pecado, de malignidade, logo foi Deus, então, que é o autor de tudo isso, porque ele escreveu o futuro. Então, veja que Deus conhece, o fato dele conhecer, não significa que ele determinou, que ele criou esse futuro, mas ele sabe a atitude que nós iremos tomar no futuro. Como aquele exemplo que eu sempre apresento, de Davi, que estava na cidade de Keila, e ele foi descoberto por Saúl, e Saúl vinha para Keila, e a pergunta que ele consultou ao Senhor, e perguntou, Senhor, os cidadãos de Keila, se Saúl vier aqui, eles vão me entregar? Deus disse, vai. Eles irão te entregar. O que Davi fez? Foi embora. Ele foi entregue? Não, não foi entregue. E nem os cidadãos de Keila o entregaram. Por que não entregaram? Porque ele foi embora antes. Mas Deus sabia o que passava na mente e no coração deles. Que se Saúl ali aparecesse, com certeza eles entregariam. Então, com base nesse conhecimento médio de Deus, na atitude que eles iriam tomar no futuro, Davi foi embora. Ora, portanto, Deus não escreveu, porque se ele tivesse, vamos supor aí, que eles dizem que aquilo que Deus prevê é porque ele decretou. Ora, ele preveu isso aqui. Então, se ele decretou, aí eles dizem, o que Deus previu é porque ele decretou, e o que ele decretou, infalivelmente irá ocorrer. Só que Davi não foi entregue para Saúl. E agora? Como é que faz? Falhou, então, esse decreto de Deus, que eles afirmam tanto que foi ele que decretou todo esse acontecimento, só que não aconteceu. Davi não foi entregue na mão de Saúl. Só que Deus previu. Se o que ele previu, ele decretou, então isso, inevitavelmente, teria que acontecer, mas não aconteceu. Então, aí cai mais uma falácia. Continuando, então. Deus determinou todas as coisas, aí já diz um pastor, né? Deus determinou todas as coisas. É um outro pastor da internet. Deus determinou todas as coisas e os nossos pecados também. E ele faz isso de tal maneira que nós somos responsáveis por aquilo que nós praticamos. Olha, ele determinou que pecássemos. Ele determinou que fizéssemos o mal. Só que ele faz isso de tal maneira que ele fica isento de culpa. Ora, se ele determinou, se ele decretou o mal, então ele é o autor do mal. Se ele é o autor, o culpado não é o homem, é ele. Porque se você fez, você fez impelido por um decreto e não por sua própria vontade, que nesse caso, você não tem vontade nenhuma. É a vontade dele que prevalece sobre você e o que você fez foi por ordem, determinação e decreto dele. Logo, você não tinha outra opção a não ser realizar perfeitamente a sua vontade. Logo, quem é culpado de tudo isso? Está me entendendo? Então, tudo isso é falacioso. Deus não precisa de que alguém construa o futuro. Essa pergunta deveria ser feita não para Deus. Se Deus salva pela sua presciência, quem colocou o futuro lá para que Deus soubesse? Ora, isso aqui tinha que ser feito em relação a um homem. Quem colocou o futuro para um homem? Mas não para Deus. Deus não precisa conhecer futuro, até porque para ele não tem futuro. Deus está no eterno presente, eterno agora. Aquilo que para nós é futuro, para Deus já é, já existe. Então, é tudo falacioso, não tem sustentação, continua prevalecendo a visão arminiana de que a eleição é na segunda presciência de Deus, de acordo com a fé prevista, corroborado por Romanos, capítulo 8, versículo 29, que diz, porque os que Dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Que Deus abençoe a cada um de vocês em nome do Senhor Jesus e eu gostaria que você deixasse o seu comentário, a sua crítica, com respeito, é claro, deixasse o seu like, compartilhasse o nosso vídeo. Deus abençoe mais uma vez. Deus abençoe mais.